Ameaçadas pela crise diplomática estão as relações económicas entre a França e a Turquia. As trocas comerciais entre os dois países ascenderam a 12 mil milhões de euros em 2011. A Turquia é o terceiro mercado para as exportações gaulesas e Paris foi no ano passado o terceiro maior investidor. Para Inane Gorbos, vice-presidente da Câmara de Comércio Franco-Turca, a Turquia assinou a União Aduaneira com a Europa em 96, por isso será difícil para Ancara acabar com as relações económicas. As PMEs francesas poderão continuar a importar e a exportar para a Turquia, como até agora, mas no caso dos concursos públicos vão ser penalizadas, as empresas francesas poderão ser escolhidas. Tal já aconteceu em 2006. O mercado turco, com um crescimento superior a 8% no ano passado, atrai centenas de empresas gaulesas. Algumas, como a EDF, estão na corrida a importantes contratos, enquanto outras, como a Renault, prosseguem planos de expansão.